O ano de 2017 começou de uma forma bem pesada, bem inusitada para as páginas policiais, programas de policiais, os programas tipo o Datena, o Marcelo Rezende. As páginas policiais no início de 2017 começaram bem quentes, bem sanguinárias. Tivemos o caso do assassino, o serial killer na verdade, de Campinas, Campinas interior de São Paulo, que ele matou 10 pessoas da mesma família da ex-esposa dele, pulou o muro e assassinou 10 pessoas na noite de Réveillon, na virada do ano. Isso em Campinas. E em Manaus, acho que foi em Manaus, o Comando Vermelho, no presídio, num dos presídios de Manaus, os integrantes do Comando Vermelho assassinaram e deceparam, cortaram a cabeça de outros presos. Presos se degladiaram e tal, enfim. E isso é muito triste, muito tenso. E dá abertura pra gente conversar sobre direitos humanos e realmente aonde o ser humano pode chegar, aonde ele merece chegar. Pra mim, é o seguinte, esquerda, tem muitos integrantes da esquerda que defendem a bandidagem, defendem o crime. Pelo amor de Deus, esquerda para de defender bandido. Bandido, assassino, criminoso, não merece segunda chance. Eles não merecem defesa, não merecem direitos humanos. Eu sou centro-esquerda, eu sou a favor de muitas bandeiras que a esquerda defende. Mas, pelo amor de Deus, bandidagem não se defende jamais. Bandidagem não é pra ser defendida por ninguém. Nem a esquerda, nem a direita, nem os liberais, nem ninguém deve defender a bandidagem, a criminalidade, o assassinato. Essas cenas brutais. Mas, o assassino de Campinas se suicidou. O pessoal, os criminosos do Comando Vermelho estão presos e tal. Mas isso dá abertura pra assassinos, serial killers, criminosos fora da cadeia. Não podemos dar chance pra essas pessoas que são muitas fora das penitenciárias e fora dos cemitérios. Fora de penitenciárias e cemitérios é ótimo. Mas é isso, gente. Não podemos dar chance pra bandido. Um criminoso que decepa a cabeça de outro criminoso pode acabar com a sua vida, dar uma facada em você. Um serial killer que mata uma família toda, esse cara tá morto. Outros que estão por aí têm condição de matar mais dez pessoas de outra família. Criminosos não merecem segunda chance. Acabou. Temos que viver um mundo mais pacífico. Uma coisa é um político, um corrupto, tudo bem. Estamos falando de Lava Jato, Odebrecht, os escândalos políticos. Aécio Neves, que seja o Antônio Palocci, são criminosos, sim. Só que eles não são capazes de tirar uma vida. Então, eles não merecem morrer. Eles vão pagar a penitência deles, a pena, na cadeia. É isso. Um assassino que rouba um celular, mas não fere ninguém. Um assassino que rouba sabonete, rouba shampoo no supermercado ou rouba comida na feira para sustentar a família e não oferece perigo de morte para ninguém, merece viver. Mas criminosos que decepam a cabeça e criminosos que matam uma família toda não merecem viver. Não merecem segunda chance. Não merecem viver em sociedade. Esses criminosos são perigosos e não merecem defesa. Não há argumento plausível. Não há advogado do diabo. Não existe defesa de direitos humanos, de mimimi, coitadismo, que faça isso. Cauê Moura, você fez um vídeo que até o Quebrando o Tabu o defendeu, falando da bandidagem. Uma pessoa que mata outra pessoa não merece uma segunda chance. Não tem reabilitação, não tem. A chance é praticamente zero. Pessoal da direita, pelo amor de Deus, me defenda, vocês vão me defender agora. Pessoal da esquerda, me defenda, vocês vão me defender agora. O que começou, o que fez o início de 2017 sangrento dessa maneira, precisa acabar. Precisamos nos unir, esquerda, direita, liberais, todo mundo, para acabar com isso, acabar com essa criminalidade. Pena de morte, que seja prisão perpétua. Vamos dar um jeito. A sociedade de bem, que a esquerda é de bem, a direita também pode ser de bem. Não importa, esqueçam as brigas, as brigas de Facebook, as brigas de Twitter, as rixas, PT contra PSDB, liberais contra conservadores. Vamos esquecer isso. É a sociedade de bem, somos nós, contra os bandidos mesmo, criminosos. Não estou nem falando Brasília, políticos de Brasília, não. Criminosos mesmo. Bandidos que matam. Esse é o perigo. Esse é o verdadeiro perigo. Estamos protegidos nas nossas casas, de classe média. Beleza. Mas, pelo amor de Deus, pessoas correm o risco de serem mortas a qualquer momento. Em breve, poderemos ter um Estado Islâmico aqui, né? Cada vez os crimes, as pessoas menos sensíveis ou mais insensíveis. É isso. Esquerda que seja. Direitos humanos. Para de defender bandido. Isso acabou. Não existe mais. Bola pra frente. Vamos nos unir. A galera do bem. A galera do bem.